E temos novidades de Black Clover. Foi revelado que os capítulos 372 e o 373 do mangá vão ser focados de volta na luta entre mãe e filha. Veremos Noelle com seu dragão Leviathan enfrentando a sua mãe, a Arce Silva, que foi revivida como paladina pelos lúcios. Muito provavelmente veremos os outros irmãos da Noelle dando suporte dela nessa luta. Pelo menos no céu eu acredito que ele vai ajudar a Noelle contra a mãe deles. Nem que seja por ali um momentinho. Seria interessante também se revelassem quem é o pai da Noelle nesse momento. O que aconteceu com ele. Nessa luta também poderíamos ver o quão poderosa a Noelle está no momento. Também mostrar de qual demônio a Arce está usando o poder paladino. Eu acredito que ela esteja usando o poder do demônio Mergecula. Já que esse demônio infernizou bastante a vida da família Silva. E seria uma forma de acabar com isso de uma vez por todas. Eu não acredito que essa luta entre a Noelle e a Arce vai terminar em só dois capítulos. É bastante provável que esse combate entre mãe e filha dure mais alguns capítulos. Comenta aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer entre esses capítulos. Esse aqui foi o vídeo. Se vocês gostaram deixe seu like e se inscreva no canal. E aqui eu deixo as notificações para ajudar aqui o canal. E também você não perder nenhum vídeo que for lançado. Tranquilo? Então muito obrigado e até a próxima.